Sou Conceição, este é meu esposo Mauro, somos aposentados. Nós começamos a fazer o curso de inglês um tanto tarde, mesmo assim ele está sendo muito proveitoso e estamos satisfeitos com uma didática nas aulas ministradas pela Beth, que usa a língua da Oxford na Ativa. Estamos ainda no início do curso, apesar disso já podemos entender e praticar uma língua importante para ampliação de nosso conhecimento, tornando menos difícil transitar, comer, divertir-se fora do nosso país. Obrigado.